Neste mundo a vera igreja No seu verdadeiro lar Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos na terra divinal Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos junto ao rio sem igual Nada que é permanente Tudo tem que terminar Mas olhamos para a frente Para o nosso eterno lar Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos na terra divinal Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos junto ao rio sem igual Os revidos cá entregam Seus amados ao morrer Mas um dia sim esperam Que no céu usam de ver Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos na terra divinal Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos junto ao rio sem igual Com Jesus o reino e os ares Breve a vemos nós estar E com anjos aos milhares Seu a glória contemplar Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos na terra divinal Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos junto ao rio sem igual Ver-nos-emos, ver-nos-emos 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 O que é isso?